Bom, nós vamos começar, então, as falas que a gente tem prevista à tarde. A primeira delas é a professora Eda, até lá o Dirk já voltou, e depois eu, não, antes do Dirk, fala a professora Eda, depois eu, depois do Dirk. Mas não falo as contas, depois a gente faz uma conversa. Quer sentar? Mas será que precisa sentar? Para eles, talvez seja melhor. Eu tinha preparado uma fala, mas depois assisti o filme, eu achei que a fala talvez seja inútil. Eu acho que qualquer coisa que eu puder falar vai ter menos força do que vocês viram. O que eu gostaria de salientar, colocar em discussão aqui, é que esse filme foi um filme feito com uma dedicação política, com total convicção, quase de militância, em defesa da demarcação das terras indígenas de Anomami. E ele foi impactante, porque isso era em 1985, mais ou menos. O Brasil estava saindo do período ditatorial, ainda nem tinha entrado na Nova República, que começa em 88. Havia essa discussão com relação ao problema da preservação das culturas indígenas, associada à questão da demarcação das terras. Ela vinha se estabelecendo já há tempo, desde a expedição Rondon, mudando de enfoques. Teve o grande trabalho da formação do Parque do Xingu, que era muito contestado pelos antropólogos, que achavam que não era a solução desejável, porque implicava a culturação, pelo menos preservava, dentro de um mínimo de integridade, daquelas culturas que estavam ali naquelas terras, controladas e demarcadas. O problema da demarcação das terras em Anomami, ele correu vários anos. A demarcação foi feita. Porém, nada do impacto desse filme mudou a própria situação do encontro com essas culturas, ali no caso, especificamente, a cultura de Anomami, embora esse filme rodou o mundo inteiro em festivais. E tinha esse apelo, um apelo humanitário, uma coisa forte, não modificou. Talvez hoje a demarcação aconteceu, mas os índios vivendo dentro das terras demarcadas, como vocês viram aí nos pré-demarcados, a degradação em que eles vivem, vivem numa espécie de um parque temático, um parque temático que não pode trazer o que é irreversível e que foi objeto, inclusive, da nossa debate também aqui hoje de manhã. a questão de que o encontro, ele não se dá com aquilo que é o cerne da reflexão da cultura iludida, ele se dá de forma a que que o que existe ali são ações de diferentes temporalidades com forças de alta potência destrutiva daquela ordem pregressa. Então, a sobrevivência no parque, como um parque temático, talvez possa ser pensado mais humana, mais humanitária, mais politicamente correta, e de fato é, do que a situação aberta, como nós vimos aí. Só que esse paradoxo, ele persiste. O paradoxo de que a nossa referência antropológica é uma cultura que não se expande com o Ocidente. Ela permite a expansão do Ocidente, mas ela não se expande com o Ocidente. Porque não sei nem se seria possível isso ocorrer. porque, necessariamente, você, não há um encontro, há um encontro dessas culturas, dessas ordens culturais, são absurdamente desestruturantes da ordem anterior. Mesmo com o cuidado que ocorreu, por exemplo, no Parque Nacional do Xingu, nós não podemos dizer que aquilo não seja quase um parque temático. Porém, é o que nos resta, a demarcação das terras indígenas, que está em perigo, está em ameaça nesta nova configuração que parece que virá assumir o Estado brasileiro. Então, nós temos esse grande paradoxo da ética, da temporalidade, da civilização, como nós colocamos aqui como objeto desse debate. a paisagem ali para nós, qual é? Para eles, qual é? O que nós podemos pensar como uma construção intencional de um futuro em relação a este encontro que seja pautado que seja pautado pelo bem comum? Será que podemos fazer mais do que a demarcação? Ou, necessariamente, teremos que produzir a biculturalidade a ponto de que se chegue a constituir um ser reflexivo da sua condição de encontro. O que implica a mudança dos dois seres que se encontram. Não é? Os dois que se encontram. Então, esta é uma grande tarefa. não sei se nós temos conhecimento que nos subsidie nisso. Nós podemos ter uma preocupação ética. Mas a irreversibilidade se impõe. E se nós quisermos eticamente superar isto, nós temos que nos colocar num ponto de vista superior da ordem cultural recíproca. O que é também uma tarefa ainda desconhecida. Fora do campo da antropologia ou da política. Talvez no campo das religiões. Não é? Mas, como nós vimos aqui, também o mundo da comunicação com o sagrado é muito difícil de se intercomunicar. Não é? Nas cerimônias que vocês viram do xamanismo, claro que é uma interpretação artística, digamos. Não é? Mas ela opera imagens, opera sons do local. Ela sugere, ela sugere a impenetrabilidade para aqueles que não pertencem àquela ordem cultural. Então, mesmo no campo da comunicação com o sagrado, ou talvez até principalmente aí, nós temos esse paradoxo. que a intenção sozinha não é suficiente. Não é? E, então, o que mais eu posso falar? Não sei. Eu acho que está visível. E, eu lembro que em 1991, eu e a Maureen Beziliá, quem estava aqui de manhã, viu que ela estava presente aqui, organizamos uma mostra, um evento, dois meses de evento, que chamava o índio, ontem, hoje e amanhã. E, nesse ciclo de seminários, vieram índios, índios documentaristas, tinha uma seleção de filmes de 50 anos mostrando a mudança da imagem do índio e tal, veio o Ailton Krenak, líder indígena dos Krenak, muito inteligente, e ele fez uma palestra e intitulou O Brasil está se construindo em cima de cemitérios. Eu deixo para vocês esse título, que ele cabe muito na situação que nós estamos vivendo nesses momentos. a sensação de morte, de que nós estamos prestes a formar um mausoléu do passado. O mausoléu não significa que vai morrer a memória, mas precisa ter a consciência do mausoléu. Então, o Brasil está se construindo em cima. Eu vou falar sobre duas coisas indígenas. Uma que é esta advertência política muito dura do Ailton Krenak e outra do Daniel Munduruku. O Daniel Munduruku, quando nós fizemos um seminário que chamava-se o lugar da psicologia ambiental no estudo das questões ambientais, em 2000, 2002, uma coisa assim, eu convidei o Ailton Krenak e ele disse que não podia vir, que era muito longe, indicou o Daniel Munduruku. E ele chegou e perguntou o que você quer que eu fale? Eu disse não sei o que você quiser. Você quer que eu fale alguma coisa sobre o ambiente? Eu falei não, o que você quiser. Ele falou então eu vou falar sobre piolhos. Eu pensei que era uma brincadeira que ele ia falar sobre piolhos. Aí ele foi e fez a seguinte, contou a seguinte história que o Darcy Ribeiro, o antropólogo, porque aqui tem tanta gente jovem, nem lá, nem sabe mais quem foi Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um antropólogo, um político, foi ministro da educação, foi uma pessoa muito presente no panorama cultural antes da ditadura, durante a ditadura, porque era exilado, depois da ditadura, enquanto ele viveu, etc. Então Darcy Ribeiro estava triste numa comunidade indígena e a Índia estava com a criança catando piolho do cabelo da criança. E aí ela perguntou por que você está triste? Ele disse estou com saudade da Berta, Berta Ribeiro, com quem ela era casada, geógrafa. Aí a Índia pegou um piolho, deu para ele e falou assim, leva. Quando você chegar na sua casa, você põe na sua cabeça, aí você deita no colo dela e ela vai tirar os piolhos da sua cabeça. Então, veja, nós temos uma leitura triste, uma outra leitura da poesia, do reencontro e da humanidade. Humanidade que a gente vê aí. Você começa a ver o hino, aquelas olhos, aquelas orelhas, aquelas bocas, não é? Vão te dizendo que é um homem, que é um ser humano. É até difícil a gente achar isso. e aí a gente começa a penetrar na humanidade. É por aí, só por aí, a meu ver, que vai ser possível se realizar um encontro que seja de avanço construtivo para ambos os lados. é uma utopia? Sim, é uma utopia. Mas a gente não vive sem piolhos. Não é? Então, vamos pensar que precisamos acreditar que vai ser possível isso. Depois, vamos abrir para o debate. Não é? Eu acho que não tenho mais o que dizer, a não ser que vocês reflitam sobre isso. Certo? Agora é essa? É essa? Como quiser. Eu trouxe um texto. Minha conferência aqui, a minha apresentação, tem o título, está no plano do programa, A Crise da Ontologia e as Políticas do Sensivo. É uma continuação de um trabalho do primeiro seminário internacional, A Paisagem como Paradigma Político, mas também uma certa ligação com aquilo que vimos agora e que foi falado pelo Paulo pela parte da manhã. O conceito Ontologia é, em primeiro, nada mais, nada menos, a designação para as diferentes doutrinas do ser doente na sua totalidade. Ontologias podem ser designadas como disposições do ser, assim que um autor como Filipe Descolar, por exemplo, na sua obra Padella Nature e Culture, diferencia entre quatro ontologias fundamentais, o animismo, o totemismo, o naturalismo e o analogismo. Eu não vou entrar agora nisso, porque também é muito vasto aqui o estudo dele, mas é só para mostrar como ele diferencia entre diferentes ontologias. Ontologias são, desse modo, formas e normas de explicar, compreender e realizar, isto é, viver uma determinada ordem e estrutura do ser doente de uma específica sociedade ou comunidade, ou num termo mais abrangente, de uma determinada cultura. Qualquer cultura possui a sua estrutura ontológica, que é, como explicado mais para a frente, a sua forma de se situar na e contra aquilo que é aparentemente predeterminada, a natureza. Há muitas ontologias desenvolvidas durante a história da filosofia ocidental. Contudo, é patente de que a ontologia moderna é naturalista, baseando-se na noção de que há muitas culturas, mas apenas uma natureza, de que existe uma separação ou divisão fundamental e bem distinta entre o físico e o psíquico, sujeito, objeto, etc. Isso também se encontra na obra do Felipe Descola. Mas, antes de mais, a noção é específica sobre a assim chamada natureza em diferença com a assim chamada cultura. cultura. Apesar de muitas outras ontologias desenvolvidas em confronto ou em diálogo com a ontologia cartesiana, é preciso afirmar que o cartesianismo, o dualismo entre resgóritas e resistência e das suas consequências mais importantes e ainda hoje em dia a estrutura ou ordem ontológica vingente. Com grandes efeitos colaterais para a humanidade e a inteira biosfera, a ontologia cartesiana é marcada pela diferença entre corpo físico e mecânico e o espírito ou pensamento pela dúvida metodológica e sistemática que atinge tudo e todas as aparências externas pela elevação do ego cogito e assim do eu como única aparência indubitável e como fundamento inabalável da nossa compreensão do mundo. É uma coisa que acho que todo mundo sabe aqui que é isto que vivemos ainda como ontologia na nossa sociedade. Em grande parte. Há variações, mas... É, porém, um sinal de uma crise da ontologia hegemônica e vingente que há uma procura para outras ontologias em escala crescente na filosofia contemporânea, sobretudo em relação com o assim chamado novo realismo, é uma revertente bem recente, surgiu na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, e a ontologia orientada para os objetos object-oriented ontology. A nossa civilização, se for considerada como a nossa, a ordem ontológica em que fomos criados está em plena decadência e essa decadência ou esse desmoronamento não se difere da decadência de outras civilizações anteriores, por exemplo, das culturas meso-americanas ou outras grandes culturas da história da humanidade. Ela se decompõe, ela se destrói autofagicamente por si mesmo, mas também é dissolvida por algo exterior da sua razão, da sua ordem ontológica, que é também representada pelas ontologias enfrentadas através do contato com os povos, entre aspas, antropofágicas do continente amerindo. Talvez havia e há ainda a ter uma dissolução atrasada da nossa própria civilização no contato com essas ontologias, assim que a nossa decadência será, na verdade, anterior e muito mais desastrosa do que uma suposta decadência dos povos autóctones, amerindos, como sugerem, de certa forma, Viveiros de Castro e Danowski em O Mundo por Via Ensaio sobre os Medos e os Fins. Isso quer dizer que a nossa que eu falei agora, a nossa cultura da ontologia está em decadência, dissolvida também em contato de 500 anos com as outras ontologias amerindas, em grande parte, e quem vai, afinal, sobreviver, não somos nós, mas eles. Há, então, uma certa convicção de que as ontologias são, nas suas essências políticas. Isto é, modos de explicar e responder ao momento histórico, assim, a ontologia platônica, assim, a ontologia cartesiana, a ontologia espinozista, as mais recentes ontologias, o novo realismo e outras. podemos, assim, afirmar novamente que vimos, em grande parte, ainda, sobre a estrutura e ordem da ontologia cartesiana, que, por si, é nada menos do que uma resposta política, isso se encontra em um autor que se chama Antônio Negri, ou um espelho dos inícios da época moderna, da concentração ao indivíduo, da dúvida como método de apropriação, o distanciamento e o passo para trás perante o mundo dos objetos, a separação contínua e crescente entre sujeito e objeto, a criação de uma imagem do mundo, a objetivação total dos objetos e do mundo físico, e, também, muito resultado, um efeito dessa nossa ontologia, obviamente, tem outras razões, do capitalismo e do protestantismo, etc. Para a leitura, aqui, vocês podem se referir a um ensaio do Heidegger, A Imagem do Mundo, ou Max Weber, A Ética do Protestantismo, ou do protestante, por exemplo. o que consta a dúvida como método de apropriação, não sei se dá para entender isso, mas, se eu duvido alguma coisa, eu faço o primeiro passo, no meu ver, também, de objetivar, de me apropriar daquilo do que estou duvidando. então, é uma força muito forte da cultura ocidental de racionalizar e de duvidar a tudo, de não... Pronto, eu vou continuando, então. Mas toda antologia é política, contudo, apenas a apatia do antagonismo entre política e natureza, sendo assim, toda a antologia uma política da natureza. sendo a política, antes de mais, uma resposta não só à relação dos romanos com os romanos, como sugere a palavra grego polis, isto é, dos assuntos daqueles que habitam a cidade e que vinham sob as leis da polis, mas sim uma resposta àquilo que se situa fora dos muros da cidade, que é o outro, o totalmente outro, o não-rumano e designado como o natural e, na sua totalidade, a natureza. Surge, então, com a política destes seus inícios a necessidade da subjugação, regulamentação e instrumentalização e, em geral, do controle e do domínio do romano, da cultura, sob o não-rumano, a natureza. Esse antagonismo entre política e natureza, que marca a grande parte da história e da política até o presente, será apenas ultrapassado a partir do renascimento e a partir do surgimento da estética, no meu ver. Com o surgir da estética, ou, mais preciso, da formação da faculdade sensual e sensitiva, da percepção do mundo como algo belo e já não apenas tenebroso, surge também a possibilidade de superar o antagonismo bélico entre a esfera da política e a natureza. enquanto a política é concebida como algo que é dirigida contra a natureza ou natural, enquanto a política é compreendida como uma técnica contra a natureza romana e não-rumana, a política permanece uma política de sobrevivência e, assim, uma política destrutiva. Então, a minha tese aqui é que, também não é só a minha, que a política surge do confronto com o natural, do reino da necessidade e, enquanto permanece nesse antagonismo, ela é uma política da sobrevivência e uma política destrutiva, porque sempre está na tentativa de se proteger contra algo que é dirigido supostamente contra ela ou contra o romano. Mas uma política que não corresponde mais a esse antagonismo, que é uma estética no sentido de uma estesis, de uma compreensão pelos sentidos ou de uma faculdade dos sentidos, é uma política da vida, é uma política do sensível. Uma das definições mais correntes da natureza é a natureza como o reino da necessidade, que é oposto da polis, que seria o lugar da possibilidade, e a política a forma de construção das possibilidades. Mas uma política do sensível não se refere mais a uma política compreendida como a forma de libertação do romano das determinantes necessidades naturais. A virtude da política de possibilitar a libertação e instaurar o reconhecimento já não, hoje em dia, realizável apenas para os romanos. O que será preciso é de libertar todas as formas de vida, como vimos também hoje de manhã, proferido pelo professor Paulo, sendo ainda mais também necessário, também ouvimos de ultrapassar a ontologia vingente, de libertar também os objetos e libertá-los do círculo vicioso em que são metidos através da ação humana. Então, põe-se aqui uma coisa muito grave. Se nós paramos de tratar os objetos como objetos, e se nós libertarmos os objetos desse círculo vicioso em que foram metidos, vai ter muitas consequências para a nossa cultura, vai ter uma transformação muito grande. Por exemplo, se nós não tratarmos mais os animais como os objetos, eles vão se libertar e vão ser libertados e isso vai significar muita coisa para a nossa própria conduta e a nossa própria vida. As políticas do sensível é uma política do sentimento e do sensitivo e atinge a necessidade fundamental do sentido, dos sentidos e do senso em geral. A política se refere ao modo de se relacionar com o outro e tratar o outro. Mas uma política que não inclui mesmo o outro e que se refere apenas ao próprio, da própria espécie, não é nada mais do que uma política solipsista. Uma autêntica política inicia com a inclusão e o reconhecimento do totalmente outro no discurso da libertação e não se refere simplesmente a uma libertação individual e solipsista, isto é, dirigida apenas ao romano demasiado romano. É por isso que a política que se ocupa também e principalmente com o totalmente outro é uma escola, escola, tempo livre da sensibilidade e sensitividade. Justiça, igualdade e liberdade, que são os conceitos centrais da política, como é entendido, normalmente, se refere assim necessariamente ao inapropriável de todo ser vivo, que é a própria vida, onde o sensível surge como uma suprema possibilidade de entendimento do totalmente outro. Na compreensão comum e vigente, de forma ideológica, as ciências naturais estabelecem e fundamentam o conhecimento geral sobre o natural como algo determinado e apropriável, como matéria inteligível e manipulável, enquanto a autêntica essência do natural se retira constantemente de qualquer apropriação. O humano pode manipular, analisar e dissecar o natural, mas na sua essência o natural permanece inconcebível e inapropriável. Acho que o Paulo também falou disso hoje de manhã, que a natureza é algo que se mostra e se esconde ao mesmo tempo. Por isso é ligado ao conceito da aleteia. ela aparece, mas também se retira. Ela é inapropriável. Se trata daqui do natural como o fundamento sem fundamento ou da razão irracional de todas as formas de vida e da existência em si. No presente excurso, como no excurso anterior sobre a política da paisagem, pretendo demonstrar que o corpo vivo e a paisagem se apresentam como representações da ausência, como representações desse fundamento infundado. O corpo vivo, que é diferente do corpo físico, que se situa entre a noção do corpo físico e a noção do espírito ou daquilo que é chamado pensamento, da res existência e da res cogitans, em palavras de Descartes, como também a paisagem que se situa entre o natural e o cultural ou, em outras palavras, entre o inconcebível e o concebível. Ambas as aparências de ausência se apresentam como o terceiro, como apresentações do inapropriável e, assim, no meu ver, como origens anárquicas da vida. Numa futura política do sensível, o corpo vivo e a paisagem formam o núcleo e os pontos de partida de um outro acesso à vida na Terra conduzida pela sensibilidade pluridimensional e não dualista. Por isso, pela sua característica anárquica e inapropriável, a política do sensível não corresponde ao campo da biopolítica, que analisa e critica o processo histórico e atual da manipulação e dominação do corpo físico dos seres vivos, sobretudo do animal humano e não-humano. Aí eu vou continuar um pouco mais programático, estou terminando também. As políticas do sensível se desenvolvem a partir do inapropriável do sensível de uma política do corpo vivo e da paisagem, da noção de que o antagonismo original entre natureza e política, entre o estado da necessidade e o estado da possibilidade, é superada na assunção da estética, compreendida como um ensino na faculdade do sensível, como uma estesis, não como arte. as políticas do sensível não se sustentam na arte, não só, que será apenas uma das suas expressões e ferramentas, sendo antes de mais uma política dos sentidos, embora também não tanto dos afetos, interpretando aqui os afetos como as ondas impulsivas dos corpos vivos. As políticas do sensível não se baseiam apenas numa economia dos afetos, mas antes de mais no ensino, numa iniciação e formação dos sentidos, numa economia dos sentidos, em conformidade e num equilíbrio constante com todas as outras formas de vida humana e não-humana. As políticas do sensível se lançam no momento em que o insensível está em avanço, devido a um fechamento angustiado dos sentidos perante a acelerada degradação e destruição do habitat humano e não-humano na Terra. Isso também foi falado de manhã, que esse medo de perder, esse medo de morrer, esse medo de não se poder mais manifestar como um sujeito, de perder a própria, entre aspas, integridade individual de um sujeito, de criar uma angústia que nós também faz insensível. Nós ficamos insensíveis, perdemos o sentido em todos os sentidos. Perdemos o sentido da vida, mas também perdemos o sentido mesmo, o sentido de sentir as coisas. as políticas do sensível se lançam também no momento em que, já desde cedo, o início da Idade Moderna e da nossa concepção do mundo como imagem no Renascimento, a preferência do sentido visual é quase total e encobre todos os outros sentidos, assim, antes de mais, a plurissensibilidade da vida. Então, as políticas do sensível que eu propus aqui também se dirigem contra essa monopolização dos sentidos no sentido visual que aconteceu a partir do Renascimento, na verdade, da perspectiva central e tudo, e da invenção das imagens técnicas e dos dispositivos técnicos que reproduzem imagens. Nós vivemos hoje em dia uma forma muito fechada da nossa sensibilidade e sensitividade que é só dirigida ao visual, ou muito dirigida ao visual. E as políticas do sensível seriam um retorno para o corpo vivo e da sua plurissensibilidade para abrir também os outros sentidos a uma vida mais variada e não dualista. Essa é a minha proposta aqui hoje. Falou pouco demais de Irk e Eda porque me passaram a bola e eu não me sinto pronta. Aquilo que eu preparei para dizer o dia de hoje foi me deixando cada vez mais perplexa e eu não sei se faz muito sentido para mim dizer as coisas que eu trouxe uma longa fala preparada e tal. Por que que eu então vou falar desse sentimento dessa perplexidade antes de mais nada. De onde vem esse sentimento? Esse sentimento vem de algumas coisas como por exemplo quando a professora Eda depois de de assistirmos o filme ela diz assim o apelo humanitário do filme não alterou o devir dos Yanomamis. De certo modo é como se eu tivesse o tempo todo ouvindo hoje não sei se alguém compartilha esse sentimento comigo alguma coisa que não me aponta saídas. O professor Paulo Borges diz assim não querendo ser niilista ou parecer niilista mas no fundo tem alguma coisa que nos deixa atônitos quando a gente pensa nesse encontro de culturas diferentes que tem uma visão que tem temporalidades como disse a professora Eda temporalidades diferentes que engendram situações em que por um lado não basta boa vontade por outro lado muitas vezes as tentativas de reação as tentativas para usar algo que o professor Paulo Borges disse as tentativas de reação de mitigação dos problemas das destruições etc. parecem não não resolver talvez porque partam de uma mesma ontologia objetiva como disse o Dirk e que como toda ontologia tem aí uma política tem um poder aí tem alguma coisa que se apresenta com uma perspectiva muito da compreensão mas traz embutido algo do interesse da luta da disputa do conflito algo que o Freud falava falou se não me engano nas novas conferências introdutórias sobre a psicanálise toda a cosmovisão resvala também para uma catexia para um interesse para um porque o portador da cosmovisão aquele que traz a cosmovisão é ele próprio um ser encarnado um ser interessado então nada é muito angelical digamos assim no sentido de puro de não interessado estou falando essas coisas para dizer para vocês por que que não vou ler aquilo que eu trouxe preparado para ler porque realmente eu fico me sentindo um pouco assim tá então onde é que a gente pode o público em geral vem ver um nome como esse a paisagem como paradigma político ética tempo civilização e pensa que caminhos que devires são possíveis como é que eu posso agir na direção de preservar as paisagens salvar o mundo recuperar ou salvar ou preservar para usar a palavra que a professora Eda usou preservar ainda que seja para usar as palavras dela o que sobrou um parque temático aspas aspas mas como manter salvar consertar bom eu realmente aquilo que tinha a dizer talvez tenha perdido sentido na sua maior parte vou então para não dizer que não disse vou dizer uma das coisas que se mantém a Eda fala em algum momento do talvez a gente tenha que se colocar num plano superior superior inferior não sei mas acima além de uma antropologia de uma política talvez alguma coisa de um pensamento muito especulativo até religioso qualquer coisa que permitisse alcançar um nível de universalidade um nível de conhecimento mais amplo bom um trecho do que eu tinha preparado dizia respeito a um um livro que foi publicado em sei lá dois mil e qualquer coisa não em 99 ainda entrevista sobre o fim dos tempos em que o Jean-Claude Corriere Carriere Jean Delumont Humberto Eco e o Stephen J. Gold foram entrevistados na virada o próximo da virada do milênio foram entrevistados a respeito do fim dos tempos daquele medo o Delumont diz esse medo nem existe muito nunca se verificou muito na história mas de um certo medo que nos assola de um fim do mundo de tempos em tempos a gente fica um pouco a gente eu digo a nossa civilização fica um pouco assim ah meu Deus o mundo vai se acabar bom o Carriere fala para responder a algumas perguntas desses entrevistadores sobre o fim do mundo ele faz uma um contraste entre duas maneiras de abordar o tempo que ele vai chamar vai resumir claro o que eu trouxe foi um resumo do resumo o tempo cíclico dos hindus e a seta do tempo dos judeus cristãos então ele contrasta essas duas temporalidades entre essas duas maneiras culturais de se perceber o tempo e de se lidar com o tempo e ele vai atribuir essa ideia de um essa ideia não esse contexto de um medo do fim do mundo a essa seta do tempo essa percepção do tempo como uma seta unidirecional que leva para um fim próprio da cultura judaico cristã por quê? porque lógico se eu percebo o tempo como uma seta que tem um fim isso é horrível isso é assustador diferente desse tempo cíclico dos hindus que o Carrier fala inclusive ele diz olha para o hindu estamos hoje no Kali Yuga que é um tempo de um da destruição mas uma destruição que é cíclica vai ser destruído e depois vai ser reconstruído é diferente da seta do tempo em que a destruição exige primeiro desperta um medo um terror segundo tende a engendrar alguma coisa que na parte da manhã o Sérgio Riso fez uma pergunta sobre ou que se à beira disso que eu vou dizer tende a engendrar uma necessidade messiânica que se traduz muitas vezes na cultura judaico-cristã pelo milenarismo pela expectativa pela esperança de que algo possa dar um fim aos tempos e instaurar um momento de absoluta paz uma paz perene uma tranquilidade uma abundância uma bem-aventurança a cessação de conflitos vou citar uma curta duas curtas passagens que eu tinha trazido uma do Carrier que ele diz sobre o Kali Yuga ele diz assim é inútil tentar se opor a essa destruição porque as forças que nos arrebatam são infinitamente mais poderosas do que nós a grande dificuldade do Kali Yuga é manter o Dharma manter a ordem do mundo e a retidão de nossas ações alguma coisa como manter a retidão e continuar fazendo aquilo que a nossa existência nos foi dada para que fizéssemos mesmo sem nenhuma esperança de salvação no momento tendo sim a expectativa de que esse momento de destruição pode ser pode não nessa perspectiva nessa forma de temporalidade de percepção do tempo o momento de destruição é um momento num ciclo que pressupõe que vai haver uma nova recomposição do universo do mundo etc por que eu quis trazer isso em parte porque acho que talvez algo pelo menos é assim que eu consigo entender parte do que a gente ouviu de manhã e é assim que eu consigo lidar com parte dessa perplexidade que a fala sobretudo da professora Eda mas um pouco também do Dirk nos traz é possível fazer algo bom se a boa vontade não basta como construir esse futuro intencional que desejamos etc como retroceder em alguns caminhos de destruição de desorganização de como é que eu chamaria a palavra é forte mas é essa mesmo de degeneração do mundo do mundo humano que a gente não vê como pode regenerar então essa visão cíclica de um tempo em que a gente pudesse a gente não por esse caminho de temporalidade é possível pensar uma aceitação da destruição de uma destruição inexorável tem o Carrier mesmo levanta o desafio é você manter a retidão na conduta etc sem esperar uma salvação manter mesmo aceitando que a destruição é iminente e inexorável que é me parece uma das dificuldades que a gente encara hoje eu tenho que no caminho da outra temporalidade da seta do tempo e aí de um messianismo de uma até utopia de salvação eu tenho que me ancorar nisso para poder continuar fazendo o certo uma outra temporalidade é isso que eu quero demarcar eu vou continuar mantendo a retidão sem nenhuma esperança de uma salvação imediata apenas tendo a perspectiva de que tudo é cíclico essa civilização pode estar terminando e tantos outros elementos que a gente pode colocar no lugar da civilização é que o tema aqui é civilização pode estar terminando e não quer dizer que o mundo se acaba porque a forma que a gente conhece do mundo civilizado se acaba se acaba uma forma do mesmo jeito que para aceitar morrer como ainda de manhã eu mencionei a gente tem que precisar de certa maneira perceber o inexorável da morte e ao mesmo tempo perceber que a morte não é um fim e não precisa nem pensar em vida após morte pode pensar se quiser se puder mas pode pensar simplesmente na sobrevivência da matéria daquilo que me compõe daquilo que vai compor outros componentes desse mundo eu quis marcar isso e quis trazer também tinha trazido acho que eu nem vou falar a segunda coisa que pretendia tinha trazido também porque o Delumont fala disso nessas mesmas entrevistas ele traz a citação de um profeta do Velho Testamento Isaías eu não conheço essas coisas por isso que eu prefiro citar alguém ou ler mesmo o trecho bíblico que diz respeito a isso e que deixa ao procurar esse trecho eu fiquei de fato muito impactada o quanto isso tal como se relaciona com o que Dirck diz toda ontologia tem um caráter também tem um componente também político como com o que Freud diz toda cosmovisão tem também uma catexia e outras coisas que eu tinha outros autores e discussões que eu pensava em trazer mas que não vou falar eu queria ler para ver se para alguns talvez isso traga o mesmo impacto que trouxe para mim a gente lê esse trecho bíblico do Velho Testamento do profeta Isaías e reconhece sejam religiões isso é evidente principalmente as religiões que tem a Bíblia como seu livro sagrado mas a gente também reconhece uma porção de coisas nada religiosas mas utopias até programas etc e a conversa de hoje reforça em mim o sentimento de que será que isso vai funcionar um dia como lidar com o mundo e com os desafios do mundo sem se pautar numa esperança como essa se pautando numa esperança como essa que eu vou ler é fácil mas e se a gente não puder se pautar nisso não puder esperar um milênio maravilhoso concedido pela graça de Deus ou construído pelas nossas ações voluntárias pela nossa intencionalidade vou ler Isaías para quem não conhece eu não conhecia descobri muito recentemente ele diz assim porque eis que eu crio céus novos e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas nem mais se recordarão mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo e folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela em Jerusalém voz de choro nem voz de clamor não haverá mais nela criança de poucos dias nem velho que não cumpra seus dias porque o jovem morrerá de cem anos mas o pecador de cem anos será amaldiçoado e edificarão casas e as habitarão plantarão vinhas e comerão seu fruto não edificarão para que outros habitem não plantarão para que outros comam porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice não trabalharão de balde nem terão filhos para a perturbação porque são as sementes dos benditos dos senhores seus descendentes com eles e será que antes que clamem eu responderei estando eles ainda falando eu os ouvirei o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos e o leão comerá palha como boi e o pó será a comida da serpente não farão mal nem dano algum em todo o meu santo nome diz o senhor isso tem de uma utopia capitalista de progresso imenso a uma utopia de socialismo de paz e de vamos dizer justiça imensa e assim por diante é fácil se eu me apego a isso se eu acredito nisso é fácil seguir pelo caminho do bem tudo que eu ouvi aqui hoje eu já tinha esse sentimento principalmente depois de ler essas entrevistas sobre os fins dos tempos e sobre me expor a muitas outras coisas eu já tinha essa perplexidade hoje aqui ela não foi dirimida ela não foi mitigada pelo contrário todas as falas me trouxeram um fortalecimento desse sentimento como seguir buscando sentido naquilo que se faz buscando retidão naquilo que se faz se a gente não se apegar e a minha proposta vocês já devem ter percebido é de que a gente não se apegue a esse tipo de expectativa infantil no mau sentido não no sentido daquela do ser criança do buscar no mundo e tentar se espantar com o mundo e acolher o mundo e aceitar o mundo tal como ele é que me parece ser o sentido de uma política do sensível o que o mundo me mostra o que o mundo me dá não quero que ninguém saia daqui para baixo mas sobretudo o filme nos traz um sentimento e um impacto de o mundo me dá muitas vezes destruição o mundo me dá muitas vezes eliminação muitas vezes impossibilidade muitas vezes uma lição e essa lição em si não precisa ser de todo amarga uma lição de que a minha vontade e a minha ação não basta talvez as forças sejam inexoráveis nos sobrepugem e isso talvez não precise ser visto necessariamente sempre pelo lado muito ruim mas talvez pelo lado de um não sei se estou usando as palavras corretas professor mas de um desapego de uma aceitação de um acolhimento de que o mundo é assim de que nós não somos o centro pelo contrário a gente tem que se harmonizar com o que está acho que é possível prefiro isso prefiro essa visão um pouco mais de um tempo cíclico em que o mundo não se acaba de uma vez por todas só porque o Caliuga chegou ou coisa que o valha o mundo é maior do que nós prefiro isso do que uma uma certa dependência uma certa como é que eu chamaria infantilidade mas aí no sentido do imaturidade da dependência mesmo ter que criar uma ilusão de que não tudo é possível e Deus vai nos salvar e garantir uma Jerusalém maravilhosa na Terra que é a essência do milenarismo ou qualquer coisa desse tipo enfim era isso que eu tinha que falar tem algo quer dizer na verdade eu pretendia falar do Etos de uma outra perspectiva que eu tenho mas não acho que cabe acho que cabe dizer isso e se ajuda se serve como desculpa por eu me preparar para dizer algo e não dizer é assim tanto por coincidência não foi pensado assim mas para uma grande parte do que o Dirk trouxe do que o Paulo Borges trouxe do que eu teria trazido vai estar num e-book que há de ser lançado ainda esse ano o que a professora Eda a professora Eda está representada no e-book também não exatamente com o que ela trouxe hoje então enfim abro mão de falar mais e vamos a conversa queria ouvir essa é a programação primeiro o professor Paulo Borges fazer considerações sobre esse nosso dia e depois abrimos para conversa com todo mundo bom pedem-me então que faça a transição para o debate também fazendo uma espécie de ponte da situação do que foi hoje aqui comunicado e agora nestas três intervenções eu creio que todas as intervenções da professora Eda da professora Sandra do DIRC obviamente se confrontaram com este sentimento geral que todos nós temos de estarmos num tempo de crise de crise crise com o que uma crise implica que é sempre uma experiência de falência de um determinado paradigma neste caso de civilização eu diria até mais profundamente da cultura da cultura que está na base de uma civilização mas também crise como tive a oportunidade de referir hoje de manhã no sentido de uma possibilidade de um novo começo de um novo início e ao mesmo tempo com todas as perplexidades e todo o sentimento de paradoxo a professora Eda falou de paradoxo a professora Sandra falou mais de perplexidade que esta experiência de crise parece trazer consigo a professora Eda falou-nos precisamente tal como já na sua intervenção da manhã deste sentimento paradoxo que vem do confronto entre paradigmas culturais diferentes com dificuldade de encontrarem uma linguagem comum um terreno de entendimento comum que seja que permita a partir de um diálogo não há diálogo sem a partir de haver um terreno comum de comunicação e de compreensão e depois a sua grande questão ou uma das suas grandes questões parece-me ser qual é a construção intencional de futuro que ainda é possível nesta situação que nós vivemos nesta situação contemporânea que construção intencional de futuro pode ainda hoje visar o bem comum para além destas constatações que aliás há a constatação à qual a professora Sandra foi muito sensível e que tem a ver com o filme que nós vimos de que o próprio filme com todo o impacto que teve acabou por não 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 alterar o processo de aculturação dos e a numânia e portanto como penso-se falando ainda da intervenção da professora Eda como pensar este encontro este encontro entre paradigmas culturais diferentes entre povos mais centrados na cultura como a civilização ocidental e povos mais centrados na natureza como as populações indígenas e uma coisa muito importante a meu ver que a professora Eda disse é que talvez este encontro este encontro implica sempre a mudança dos dois seres que se encontram não tem consequências unilaterais apenas e porventura ele implica ou desafia-nos ou convida-nos a nós colocarmos num plano superior superior no sentido de transcender as posições em confronto e de sermos capazes de olhar para esse confronto a partir de um ponto de vista eu diria superior no sentido mais englobante nos permita um horizonte de compreensão mais abrangente e como diz a professora Eda isso é uma tarefa para nós desconhecida implica muita mutação em termos da antropologia em termos da política porventura implica uma outra experiência do sagrado mas ela diz-nos que a experiência do sagrado em princípio é muito difícil de se intercomunicar portanto há todas estas aporias nós vivemos aqui uma situação de aporia no sentido etimológico da palavra sentimos que somos chegados a um ponto onde não vemos como continuar a avançar e ficamos aqui neste sentimento de aporia de dificuldade depois o dir que de todas as intervenções pareceu-me ser aquela que talvez seja um pouco mais otimista um pouco mais esperançosa que aponta mais caminhos positiva isto é apenas uma constatação não fazendo um juízo valor acerca disso ele fala-nos de que cada cultura tem na base uma determinada estrutura ontológica obviamente fala-nos da crise da estrutura ontológica da nossa cultura fundamentalmente a ontologia cartesiana uma ontologia dualista da separação entre o sujeito e o objeto do centramento no indivíduo da tentativa de dominação do não humano pelo humano consumada neste ciclo de civilização capitalista e depois fala-nos dá-nos procura abrir-nos caminhos para uma saída desta situação em que porventura fosse necessário pensar uma política da natureza uma política do sensível uma política do sensível não só como não só centrado num dos sentidos como o da visão que é o sentido predominante neste ciclo de civilização mas uma política da plurissensibilidade ou da multissensibilidade do ser humano uma política também da vida no sentido em que fosse necessário libertar a vida não só a vida humana mas a vida de todos os seres e falou-nos das imensas consequências para a nossa cultura para a nossa vida para as nossas formas de vida sociais individuais desta preocupação por exemplo em libertar a vida dos outros seres não humanos nomeadamente dos animais uma política neste sentido aberta ao totalmente outro uma política não solipsista não centrada apenas no humano demasiado humano a respeito disto parece parece-me que propõe uma nova ontologia do corpo em que surge uma nova categoria que é a categoria do corpo vivo que seria uma espécie de mediador entre o espírito e o corpo físico uma espécie de operador de uma passagem entre a natureza e a cultura entre o inconcebível e o concebível e que pudesse finalmente constituir portanto esta política do sensível esta política da vida esta política centrada num corpo vivo plurissensorial talvez pudesse assim dizer pudesse ser um dos caminhos de abertura para a saída da crise depois a professora Sandra centra-se no sentimento de perplexidade ou começa por falar-nos do sentimento de perplexidade que já trazia consigo e que nos diz que se agudizou perante as intervenções deste dia desde a manhã até as intervenções desta tarde e depois centra muito a sua reflexão por um lado nessa constatação de que o apelo humanístico do filme alterou o destino dos índios neste caso e também centra muito a sua reflexão neste confronto entre duas formas de considerar a temporalidade portanto uma a forma cíclica própria da cultura hindu da cultura indiana de um modo geral não só o hindu do hinduísmo e por outro lado a concepção de um tempo linear um tempo set um tempo projetado em direção a um fim último um tempo teleológico não é própria da cultura judaico-crista e depois a sua grande questão parece-me ser resumindo pelo menos na minha compreensão não é como dar um sentido positivo à vida à nossa vida um sentido onde ainda seja possível manter ou tentar manter uma retidão de conduta um etos fundamental sem pressupor que a vida tenha um sentido último que seja finalmente pacificante e reconciliante todas as contradições do processo da história ou da própria tensão entre a natureza e a história no fundo é como dar um sentido positivo à vida como viver de uma forma digna com sentido abrindo mão de todas as escatologias tradicionais da cultura ocidental a professora Sandra centra-se mais na escatologia messiânica da tradição judaico-cristã cita uma passagem paradigmática de Isaías que é a grande reconciliação final os tempos messiânicos como tempos não só de reconciliação entre os humanos mas de reconciliação dos humanos com a natureza e de reconciliação dos próprios animais entre si porque o leão habitará ou o lobo habitará com o cordeiro etc isso para nós é de facto algo estranho as concepções que nós temos habituais da natureza dos animais curiosamente eu reflito tento fazer uma reflexão profundada sobre isso num dos meus últimos livros é precisamente uma antologia de textos sobre os animais eu faço um estudo interdutório onde centro boa parte da minha reflexão no comentário desta passagem de Isaías e na importância que ela tem em termos de uma possibilidade de uma paz que não é apenas intra-humana mas é uma paz entre espécies mas depois a questão é como dar sentido à vida e como viver uma vida com pleno sentido sem pressupor que a realidade tente para essa grande pacificação final aí a professora Sandra coloca-nos questões importantes pelo menos às quais eu sou sensível é que porventura nós não temos que nos apegar à ideia de uma salvação no sentido de uma salvação do humano ou de uma salvação entendida ao modo humano nós não temos que nos apegar à ideia de que o fim de uma forma do mundo o fim de uma cosmovisão o fim de uma civilização com a imagem do mundo que lhe é intrínseca seja o fim do mundo pode haver mais realidade para além do fim deste mundo em que nós humanos vivemos e do que é a nossa imagem do mundo que se está a degradar de forma óbvia a professora Sandra falou também bastante disso e portanto parece-me que ela se inclina para encontrar maior até maior razoabilidade nesta imagem de um tempo cíclico em que nós podemos digamos viver de pé viver direitos mesmo que tudo à nossa volta se esteja a desmoronar contemplando que a decadência é o início já de um novo é já um novo início portanto que uma forma a desenergência e a corrupção das formas das formas da cultura da civilização as formas sociais políticas as formas das nossas representações do mundo não é necessariamente uma catástrofe no sentido negativo e comum do termo mas é mais uma catástrofe no sentido etimológico é mais uma revelação um desvelamento o desvelamento que é de um novo início agora esse novo início aí surge a perplexidade da professora Sandra e creio que é perplexidade de todos nós que de um ao seu modo partilhará esse novo início não é evidente todos nós vivemos um sentimento é um sentimento pessoalmente me acompanha desde há muito tempo de termos sido chamados a viver num tempo de fim e de início mas nós sentimos como mais evidente o fim não é tão evidente tão claro o início é por isso nós vivemos como num tempo de novoeiro de nebulina é esta atmosfera que está no final de uma obra paradigmática da cultura portuguesa do Fernando Pessoa aliás o único livro publicado em vida que é A Mensagem estamos num tempo de novoeiro mas como diz Pessoa hoje é novoeiro então é a hora porque é quando o mundo antigo cessa quando as formas habitualmente nítidas perdem a sua clareza que porventura estamos num momento da nova irrupção de uma outra forma de sentido agora que sentido será esse? eu penso que é esta a grande questão a que todos nós aqui presentes somos agora convidados e somos convidados não só agora neste momento do seminário mas somos convidados e mais do que tudo convocados neste momento da nossa civilização em que todos nós cada um a seu modo foi chamado é chamado a viver portanto com isto eu gostaria de propor que os presentes pudessem também trazer as suas respostas ou mais as suas inquietações as suas perplexidades para que o nosso debate possa continuar eu fiquei muito feliz quando a Sandra colocou o sentimento de perplexidade eu acho que isso atinge a todos nós hoje quer dizer um filme que foi feito há mais de 30 anos e a gente fala e aí então a ideia o sentimento de perplexidade nos leva a essa a essa situação de que ficar com a expectativa de que ah não isso tudo vai passar e então vai vir um mundo belo como Isaías propõe mas no cerne do que Isaías coloca e no cerne de todas essas ontologias há uma há um mistério há um chamado ao mistério que me parece bem nessa imagem do do zero do zero egocentrismo ou seja é quando formos capazes de da perplexidade irmos para contemplação sem expectativa de salvação então nós estamos abrindo o caminho para essa esse sentimento de uma zero é de uma consciência de uma presença real daquilo que é nos que nos caracteriza como seres humanos é a convivência com a infinitude sem ficar esperando o fim ou o novo começo então eu fiquei bem contente quando Sandra colocou perplexidade bom antes de mais nada eu queria agradecer todos aqui estão sabendo que nós nosso objetivo é analisar essa política essa ética saber onde nós queremos chegar e os índios os índios creio eu são as pessoas mais conhecedoras de natureza eles vivem com aquilo e eu posso dizer para vocês claramente que eu também sou índio então eu já tenho esse sangue eu fui criado no lago Titicaca dentro do lago então eu tenho um espírito que vocês podem ter certeza eu estarei falando de muito sentimento mas também de muita pesquisa primeira coisa que eu cheguei à conclusão é de que não existe tempo não tem começo meio nem fim por quê? supostamente podemos ter um ciclo como a professora falou o ciclo começa quando? imagina se a terra fosse engolida por um buraco negro que fim vai levar? ele vai naquela velocidade transformar novamente em um bloco que vai explodir novamente e de repente formar um mata-terra em outro universo e pode acontecer isso também para que nós chegamos em nós então não tem tempo isso é fato a física comprova isso e mais aqui eu quero colocar o seguinte que o Amazonas que tem todos esses índios maravilhosos que sabem contato tudo tem que ser conservado sim mas não é só para o Brasil aquilo é mundial aquilo é nosso pulmão então nossa é maravilhoso vocês estarem comentando exatamente isso porque os índios sempre tiveram aquele contato sempre tiveram brigas mas eles procuram manter aquele ambiente e acho que é com isso que nós temos que aprender com eles temos que aprender e mais se você ver por exemplo os índios americanos eles foram extintos não foram eles conseguiram uma área só que eles também tem contato com a sensibilização creio eu eu já vi assim aldeias aqui no Brasil onde existem índios que estão fazendo doutorado estão aprendendo com os avançados porque o índio sabe mais do que nós para manter mas também eles podem aprender conosco eu acho que exatamente isso que nós estamos pegando aqui com todos nós aqui juntos ganhando com isso e tornando sabe assim possível essa nós vivemos agora podemos viver depois de imagina essas transformações à frente imagina se nós encontramos mais terras agora isso é maravilhoso exatamente esse objetivo que eu pelo menos sinto de estar aqui com vocês com essa energia aqui passando circulando aqui por nós eu tenho certeza que nós iremos aprender muito mais muito obrigado para vocês realmente fechado acho que isso nós estamos no caminho certo obrigado hein eu só queria falar para vocês perplexidade né o território de Nomame está no coração da encrenca que nós estamos o território de Nomame ele se ele não tem fronteira entre o Brasil e a Venezuela né portanto toda essa análise política tendenciosa que foi feito falando dos venezuelanos que saíam da Venezuela entravam no Brasil e vice-versa nessa região não pode ser vista assim porque ali nunca houve fronteira aquilo é território indígena tá claro que foi se adaptando de maneira que vai se tornando quase como uma fronteira não é mas o uso político disso traz um complicador maior para a questão digamos específica desta etnia eles vivem ali na serra de Paracarma ali na na fronteira ali com nem a fronteira o próprio general não sei qual deles um que está aí no governo acho que Helena não sei qual falou não não dá para fechar fronteira porque estavam falando de fechar fronteira claro não dá para fechar fronteira ali porque não tem como fechar porque mata e ela sempre foi de trânsito não é bom é claro que a perplexidade aí se dá sobre o que não é sobre a politização da fronteira sobre a interpretação do trânsito e traz um agravamento do que nós discutimos antes se é que existe o que permanece destas culturas originárias porque elas estão muito miscigenadas e tal por outro lado é importante a gente lembrar vamos pensar ortodoxamente aqui na universidade não é universidade tem que pensar como cientificamente seja nas ciências humanas ou nas ciências exatas da natureza do que vocês quiserem chamar crítica e crise quer dizer a mesma coisa originariamente do grego crítica crise quer dizer luta decisão é necessário decidir bom a perplexidade vem decidir sobre o que então a crítica ela vai nos auxiliar a pensar sobre o que nós podemos começar a pensar que temos que decidir não é temos que decidir aqui se falou de preservação preservação assim como eu digo preservação da cultura posso dizer preservação da floresta posso dizer das águas etc não é então a crítica é a única forma que o pensamento erudito científico tem de enfrentar as crises não é a hora qual que no meu entendimento dez dias atrás nós promovemos aqui um outro quinze dias foi uma sexta-feira dia 26 de lógica chamava-se fluir de paradoxo verdade e informação na contemporaneidade e um dos participantes trouxe um paradoxo que se chama paradoxo de Barr Hilley Carnap o que diz esse paradoxo diz quanto maior a quantidade de informação menor a probabilidade que elas sejam verdadeiras ora nós quando estamos numa crise como essa que não temos nenhuma informação sobre o futuro de repente houve um apagão assim não é porque geralmente você pensa com base no que você já viveu você não pode inventar fora do vivido você pode alterar não é bom então na crise a quantidade de informação que você tem é infinita por quê? porque não tem definição nenhuma pode ser qualquer coisa não é nem um número grande é infinita mesmo agora aí você tem outro problema vamos tirar o infinito e dizer que é enorme como é que você vai definir a verdade disso aí se você tem uma quantidade enorme de gente de decisores não é? nas culturas nas individualidades aqui ou ali cada um vai definir verdades de uma determinada forma e a lógica vai dizer que dentro da lógica discursiva que é essa da discussão você acima da dupla possibilidade você não tem decidibilidade você não pode decidir é uma impossibilidade lógica então o que nós estamos vendo não é uma invenção da nossa imaginação é uma decorrência dos limites lógicos que são essenciais na crítica porque nós não temos outra forma não é? nós para enfrentar a crise nós só temos a crítica a crítica tem que se exercer em cima de algum conhecimento não é? e a crise é de tal amplitude eu não sei se chega a ser um número absurdo porque muitos paradigmas se reproduzem não é? assim mesmo é uma quantidade enorme de informação porque nada está definido está uma coisa nem uma miragem e aí eu diria assim tem um um pensamento do filóstrato filóstrato eu não eu não tirei do original eu tirei de uma poesia do Cavafes e diz assim porque os deuses conhecem o futuro os homens o presente e os sábios as coisas eminentes eu diria bom filóstrato vivia no século 2 depois de Cristo talvez hoje ele não formulasse isso porque eu acho que nem os sábios estão conseguindo saber coisas iminentes o sábio não se diga que o iminente é o imediato ou não existe mais sábio ou a quantidade de informação é tal que o sábio é inútil esse é um outro paradoxo mas brincadeiras à parte eu acho assim nós temos que continuar a pensar porque nós não vamos conseguir sobreviver sem pensar então é o desafio é o desafio a Venezuela poderá começar uma guerra mundial nessa fronteira Yanomani dizem há vozes que dizem que isso é possível a Venezuela ou o Brasil não eu acho que a situação da relação da América do Sul da América Latina com a América do Norte e o contexto geopolítico contemporâneo dizem mas como como existe muita informação contra estratégica a gente supõe que deva haver alguma estratégia bom primeiro é um prazer ter ouvido tudo isso hoje ter visto também o filme do professor Marcelo que já é o terceiro do mês que eu vejo por conta de indicações da professora Sandra engraçado eu fiquei pensando nisso tudo viajei na minha cabeça para um monte de lugares e eu lembrei de uma época em que eu sou psicóloga e eu trabalhei numa empresa que ela estava começando e a ideia dela era fazer produtos de saúde mental para empresas então ajudar empresas a lidarem com saúde mental que aparecia ali tinha muitos afastamentos então a ideia era a gente montar isso claro que chegou uma época que não deu certo porque eles tinham uma visão muito medicamentosa não tinha nada a ver com o que eu queria levar mas eu lembro de uma época que um dos produtos que eu criei foi uma palestra eu falei a gente pode fazer uma palestra que fala sobre aceleração e depressão então quanto que a aceleração do mundo está aumentando a depressão e como lidar com isso eu lembro que eu me basei num vídeo da psicanalista Maria Rita Kel e ela falava ela voltava lá atrás ela falava dos bebês que para o bebê começar a entender quem ele é quem era a mãe e começar a fazer essa diferenciação e a ter um sentido de si próprio ele tinha que era essencial que ele tivesse um tempo entre uma mamada e outra então ele precisava chorar ele precisava sentir falta ele precisava estar com fome para ele começar a entender que a mãe era um ser separado dele então ela falava muito dessa construção de sentido que essa angústia leva a gente a ter e que hoje em dia a gente não tem mais tempo para isso a gente quer dizer perder tempo você não entrar nessa aceleração é assim que que o ócio é visto como algo muito negativo então a gente acaba vivendo sem sentido eu lembro que na época eu mostrei a palestra apresentei para os sócios da empresa eles eram médicos e uma hora um deles virou para mim e falou assim nossa Elisa faz um super sentido isso mas se a gente mostrar isso nas empresas as pessoas vão ficar tristes eu levei um susto porque eu não tinha percebido que era algo triste que eu estava falando eu tinha feito para mim era um achado muito grande você perceber o que fazer com isso quer dizer você se se conscientizar do momento que a gente está isso para mim era algo muito legal e ele falou de uma tristeza e aí eu cheguei à conclusão de que realmente as pessoas hoje em dia eu acho que tem uma negação da tristeza tudo aquilo que é feio que é triste que é difícil a gente sempre joga para lá na nossa sociedade não é bonito não é legal o importante é o prazer é o imediatismo é o consumo isso é muito legal e tudo aquilo que não é tão legal a gente vai jogando para lá e eu acho que atualmente a gente está vendo a volta disso então quando a gente olha para a paisagem a gente vê lixo a gente vê poluição a gente vê enfim o povo pobre na rua acho que a gente está se havendo com o comportamento que a gente está tendo e que agora está aparecendo eu acho que a meu ver isso sempre aconteceu mas a gente talvez não acontecia com tanta isso do século XX para cá não acontecia com tanta ênfase então agora a gente está tendo que se haver com isso se haver com lixo se haver com com a depressão a depressão um ponto de vista que eu achei muito legal é assim o que ela traz ela traz uma diminuição da aceleração então a gente está muito acelerado a depressão vem como uma necessidade da psique de falar você vai parar e você vai olhar para as coisas difíceis da vida então é um jeito forçado de a gente desacelerar assim como olhar para o lixo enfim como tudo isso que vem que cai em cima da gente então eu acho que eu acho que quando a professora Sandra fala desse ciclo eu acho que a gente está num ciclo de olhar para as coisas feias de olhar para as coisas difíceis para mim isso é algo muito forte até a gente está mais deprimido por conta disso e eu acho que eu não acho isso como algo ruim assim como quando a gente faz análise você vai no analista ou na terapia você se vai ver com coisas muito difíceis de você mesmo e isso é transformador eu acho que a gente está num momento assim da nossa sociedade na era de aquário enfim vamos ver o que vai sobrar disso eu não sei se eu acho que essa é uma lição de casa que a gente está fazendo aqui que eu vou fazer no mestrado a partir de agora que esses espaços estão trazendo estão propiciando acho que a gente já está fazendo isso sim isso é muito importante eu acho que não tem outra saída não seja a gente olhar para esse lugar escuro feio mas para ir lá buscar o que a gente precisa e dar essa volta por cima eu não sei se isso vai trazer uma salvação mas eu lembro de uma mulher que ela falava assim se não tiver salvação que pelo menos a gente termine de uma maneira mais elegante então eu sou a favor da elegância que a gente pelo menos lide com isso de uma maneira mais elegante que a gente termine de uma maneira elegante mesmo que não tenha salvação mas que enfim a sua beleza nos salvará eu sou a favor disso Oi eu queria fazer duas breves falas a primeira com relação ao que foi proferido pelo professor Dirk no sentido amplo das ontologias e a questão paisagem política em um sentido mais amplo naturalmente eu tive a oportunidade de pesquisar a questão de política e paisagem no Brasil tem a ver com minhas pesquisas acadêmicas e uma baita angústia mas uma angústia muito grande que pairou na minha pesquisa foi justamente a maneira como não apenas como verbete paisagem porque ainda acho que temos alguns passos a dar no Brasil para compreender a terminologia de paisagem para o sentido propriamente dito porque ainda é tido como um espaço natural como todos aqueles elementos inclusive me baseando até me lembrando da obra da professora Adriana Serrão que faz aquela antologia e mostra as variedades e pensamentos sobre paisagem mas eu queria citar apenas para dar um ar do ponto de vista de política pública trazendo para a práxis e como quando você estava fazendo sua fala me ocorreu em São Paulo não sei se todos sabem teve uma legislação bem assídua com relação a publicidade de hora livre chamada lei cidade limpa e essa enquanto é uma legislação específica para tratar da publicidade o termo dela até resgatei aqui ela dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana no município de São Paulo ou seja a paisagem tem que ser ordenada e a gente discute aqui a paisagem no âmbito de uma relação no âmbito de uma perspectiva sensível e por aí vai quando a gente pega essa legislação a título de curiosidade constitui objetivos da ordenação da paisagem do município de São Paulo atendimento e interesse público em consonância com os direitos fundamentais da pessoa conforto ambiental e melhorar a qualidade de vida assegurando o seguinte bem-estar estético cultural e ambiental da população horas bolas o que eu posso chamar de bem-estar estético então quer dizer eu tenho um poder público que em um dado momento determina dentro de uma racionalidade que existe algum tipo de padrão e portanto aquilo que seria sensível e no meu ponto de vista merecedor de uma ampla discussão que seria a reflexão sobre o que é paisagem simplesmente não existe então eu acho muito rica a colocação que foi colocada com relação às ontologias e a perspectiva política pensando a etos pensando essa relação porque realmente poderia dizer que esse é uma das trincheiras esse espaço aqui é uma das trincheiras para essa discussão que eu vejo como muito rica e eu queria rapidamente eu sei que estou ocupando muito tempo mas a professora Sandra ela estava na fala me ocorreu professora um breve poeminha que eu escutei que eu tinha dado um momento das minhas angústias semelhantes da senhora e eu queria rapidamente citá-lo ele chama da Marina Colasanti eu sei mas não devia a gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora a tomar café correndo porque está atrasado a gente se acostuma a ler o jornal no ônibus porque não pode perder tempo na viagem a comerçando isso porque não tem tempo para almoçar a gente se acostuma a andar nas ruas e ver cartazes e abrir revistas e ver anúncios a ligar a televisão e assistir comerciais a gente se acostuma a lutar para ganhar dinheiro a ganhar menos do que precisa e a pagar mais do que as coisas valem a gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não seja as janelas ao redor a gente se acostuma a não abrir de todo as cortinas à medida que se acostuma esquece o sol o ar a amplidão a gente se acostuma às bactérias da água a água potável à morte lenta dos rios à contaminação das águas do mar a gente se acostuma à violência e aceitando a violência que haja número para os mortos e aceitando os números aceita não haverá paz a gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que de tanto se acostumar se perde por si mesma a gente se acostuma eu sei mas não devia eu diria que as reflexões colocadas aqui pelo menos para mim me coloco no sentido de pegar toda essa energia dessa angústia mas para dentro da minha práxis dentro das coisas que estou envolvido levar a reflexão desse mundo sensível que por mais que tenha hoje uma perspectiva bem colocada aqui uma perspectiva não das melhores talvez mas talvez se a gente tiver uma reflexão mais ampla no âmbito de que existe uma coisa cíclica eu creio que me sinto um pouco mais aconchegado e para que possa dar continuidade a essas coisas todas o riso seguinte eu pedi para falar logo na sequência de você primeiro porque assim é preciso não como é que eu diria não não menosprezar o que está implicado no emprego que o professor diz que faz da estética não é assim o embelezamento da paisagem mas é o que é que eu posso perceber dela como é que ela me impacta isso é uma coisa a outra coisa que eu queria falar muito rapidamente em relação ao poema da Colasante é assim não eu perco o direito de falar já que eu não apresentei a minha visão do etos mas mesmo assim eu vou antecipar a gente não se acostuma com uma ruptura ética não se acostuma a ruptura ética a ética é uma relação entre o lugar em que eu vivo essa é a minha posição o meu a minha subjetividade ou seja os meus pensamentos sentimentos etc aquilo o meu mundo interior poderíamos chamar assim e o meu comportamento sendo uma relação ela é como é que eu chamaria para ser breve uma relação natural inexorável se eu estiver num lugar que fere o meu interior mortalmente que é letal eu morro eu não me acostumo tá o problema é existe uma margem e nesse dentro dessa margem de adaptação a gente vai vivendo a pergunta tem que ser e essa tem que ser sempre a pergunta é uma vida que tem sentido é a vida é o lugar em que eu quero estar é o comportamento que eu quero ter eu quero me sentir assim deprimida se eu só consigo parar se estiver deprimida eu quero me sentir assim isso é bom isso faz bem ou isso degenera a minha vida isso diminui a minha potência de vida ou diminui a potência de vida de quem está à minha volta a partir de um certo ponto de diminuição de potência de vida minha ou de quem está à minha volta entramos numa letalidade aí já não é mais vida e ninguém se acostuma com isso morre não se perde a relação ética a relação ética está gerando vida sustentando vida ou degenerando vida e aí é isso que se dá queria ainda porque isso foi retomado pela Lígia só propor a professora Eda falar um segundo mais eu tenho umas questões em relação à crise e à crítica a crítica depende de nós exercermos a crítica e a decisão a crise eventualmente eu associo com a ideia por exemplo um paciente em crise um paciente em estado crítico não é uma questão de decisão é uma questão de um devir ele pode sarar ou morrer não é uma decisão é uma decisão lá do organismo dele sarar ou morrer mas eu queria que você comentasse um pouco isso porque senão fica parecendo que depende de uma decisão é a saída da crítica não é a crítica não é a crise então eu acho que eu ia falar sobre o que você falou da salvação eu não tenho eu não sou uma centenária mas estou chegando perto de ser mais perto de ser centenária do que não ser não me lembro de ter passado um momento de crise aonde não houvesse nenhuma visão do que vai acontecer por isso que eu acho que a salvação não é a palavra adequada talvez as pessoas que votaram no Bolsonaro muitas delas votaram influenciadas pelo fato dele chamar Messias sem saber que ele se chama Messias até eu acho que é uma crise diferente porque não permite a crítica é uma crise que não apresenta cara não tem imagem não é? portanto nesse sentido a palavra salvação não caberia talvez as pessoas busquem o salvador tanto que aqui apareceu diversos momentos a questão do sagrado não é? da religião do sagrado por quê? bom porque eu não sei o fato é que apareceu apareceu e essa comunicação com o sagrado é um substitutivo não é? porque ele não é sempre você vê foi também não sei quem trouxe aqui a questão dos evangélicos acho que foi você não é? é paradoxal que os evangélicos se dependam de uma orientação de intermediação entre o sagrado e o profano que é feito pelos pastores pelos emissários políticos etc que é absolutamente contraditório com os fundamentos da reforma protestante não é? porque os fundamentos da reforma protestante é o corte do intermediário não é? então você veja como essa crise ela não tem ela não tem uma face não é? quase que se você disser vai ter uma guerra vai resolver a crise não é? então eu não me lembro eu não vivi a iminência da segunda guerra nem da primeira menos ainda não é? então não sei se havia isso os relatos não dizem mas os relatos sempre são esquematizados didaticamente e tal não é? então eu acho que a única alternativa que você tem diante da crise é a crítica mas o que é a crítica? a crítica é o questionamento de verdades se eu não tenho verdade nenhuma ou as minhas verdades não estão sendo mais válidas não é? se eu não me ligo no passado qual é a minha referência? bom, então você tem o seguinte você tem uma ausência de croquis não é? e você tem um corte com o passado então você de repente você está numa situação de liminaridade sem ritual porque a liminaridade é suportável quando você está num processo ritual ah, eu vou fazer a casa assim para chegar não sei aonde eu vou fazer o vestibular para fazer o diploma eu não sei o que isso digamos vulgar quando você entra no sagrado é muito mais complicado nós vimos no filme aí aquelas questões de xamanismo que são tratadas artisticamente mas você sente a força daquilo não é? a força daquilo não é é milenar se é que não é muito mais não é? então Sandra eu acho assim a crítica não tem muito instrumento para enfrentar na nossa forma cultural ah não mas a crítica a crítica é aberta ela é um processo ela não se fecha e eu também não posso dizer que eu vou chegar na salvação cada mesmo que eu tenha o conceito de salvação não é? ele está sempre aberto essa é uma característica dessa forma de pensar então a crítica lógica não quer dizer que eu eu tenho que fazer continuamente é a maior forma de pensar não é? então eu tenho o problema do encontro entre civilizações ou entre humanidades vamos chamar eu diria que aqui no filme a gente vê uma outra humanidade quase mas é humanidade não é? então você vê isso é uma novidade a sua consciência se ela for se ela for atingida você vai ter que enfrentar aquela problemática tem solução? bom nós aqui vimos que não achamos uma solução porque uma solução que fosse de fato preservar trocar enriquecer ambos isso é possível? seria possível uma situação ideal aonde os dois estivessem transcendendo as suas diferenças mas aí você tem que ter o que? você tem que ter calma você tem que ter o tempo que for o tempo que for não se sabe quanto será não é? então assim essa forma de pensar ela é aberta não não chega então eu digo assim produção intencional a política ambiental é a construção intencional do futuro mas nós não estamos construindo nem o presente intencionalmente nós somos nós estamos sendo compelidos não é? então a esperança de poder talvez chegar um momento que nos permita isso que eu saiba nunca foi feita política ambiental nesse sentido está sendo feito agora para domínio isso sim mas isso é objeto para outro seminário para domínio está sendo feito produção intencional do presente em função do futuro com uma máquina potentíssima gerada por essa forma de conhecimento que está sequestrado por uma máquina lógica mas isso é uma outra coisa talvez é isso que nos assuste talvez talvez a gente está pedindo salvação disso mas nós não temos essa consciência eu não tenho essa consciência assim precisaria ser uma consciência de grupo consciência individual pode ser que haja pessoas que tenham não é? mas que chegue a formar uma 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 comunidade não é? que vai pensar não é? talvez o momento presente esteja abrindo para uma grande coisa que é a crítica do domínio pelo sequestro do conhecimento porque ele está mostrando que você não pode vencer o que está já reificado mas que você pode mudar a direção dele mas aí precisa uma consciência humanitária humanitária não da humanidade não é de um não é? então eu acho que crítica e crise quer dizer a mesma coisa em grego não sei se quer se isso quer dizer alguma coisa para essa crise eu acho que essa crise não tem face e por isso que ela não pode ser criticada acho que o nosso tempo já passou nós vamos cessar só queria falar dar uma palavra final você também quer assim eu vou deixo uma última palavra para o Paulo Borges só queria falar que eu acho sim acho que há uma 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 face dessa crise eu acho que tem obviamente e que essa crise é mesmo uma ao mesmo tempo um fechamento e uma abertura e acho que nós podemos reconhecer muitos pontos de falha na nossa civilização que poderiam ser até por enquanto consertadas mas também acho que a nossa civilização mesmo em decadência em desmoronamento talvez no seu fim pode invocar em uma outra coisa se nós reconhecemos as possibilidades do humano e do não-humano na sua essência eu acho que há muita possibilidade ainda não descoberta da nossa existência e da existência de outros seres que podem dar em muita coisa mas não quer dizer que não há nada e que vem depois acho que estou um pouco mais positivo nesse sentido do que foi aqui falado até agora eu só queria retomar a palavra para dizer uma vez mais que acompanho e partilho muito do que tem sido dito sobre a questão da salvação se a salvação for entendida como alguma coisa que vem de fora que é conferida ou concedida por uma instância transcendente ou por um messias ou qualquer coisa assim mas gosto de sempre voltar à etimologia das palavras e gostava aqui a recordar-me que todas as palavras que nós traduzimos como salvação a partir do grego soter o sérgio de sarwa etc remetem para uma ideia muito precisa que é a ideia de totalidade integridade completude e eu creio que esta completude integridade totalidade é a aspiração maior da nossa consciência e da nossa vida nós queiramos ou não consciente ou inconscientemente aspiramos a uma plenitude uma integridade nós não gostamos de nos sentirmos separados fragmentados cindidos nesse sentido creio que aquilo que se designa como consciência tem um movimento ou tem um dinamismo holotrópico isto é uma expressão do Sáenz Lávio narcófico dos estados diferenciados de consciência penso que a consciência é de um dinamismo holotrópico ela visa a totalidade a nossa consciência é como o girassol que se volta sempre para o sol ela visa a totalidade visa a integridade e por isso nós aspiramos superar o antagonismo entre os opostos nós aspiramos a sintes sempre mais abrangentes mais integrativas e penso que a crise que nós sentimos tem a ver com a dificuldade de nós neste momento sermos capazes de nos mover na direção de uma síntese mais abrangente e nesse sentido mais salvadora aqui a salvação pode ser retomada num sentido positivo se nós entendermos a salvação como um estado de amplitude de abertura e de amplitude da consciência isso é sempre possível mesmo nas situações mais difíceis e porventura são as situações mais difíceis que são mais favoráveis no sentido de serem mais instigadoras a que nós possamos encontrar essa superação dos conflitos numa visão mais abrangente numa meta-visão que talvez também passe por vivermos a experiência da crise no que ela tem de mais polémico beligerante mas também superar a crise porque crise do grego crinem também quer dizer julgar enquanto a nossa consciência estiver presa no juízo a nossa consciência estará em crise mas se a consciência for capaz de superar a tendência judicativa de diferenciar entre os opostos entre os bons e os maus talvez a nossa consciência possa aceder a uma experiência de saúde eu não diria de salvação mas de saúde essa saúde penso nos é acessível é-nos acessível de uma forma imanente o caminho que eu tenho procurado seguir é o caminho da experiência contemplativa da experiência meditativa penso que é o caminho de uma abertura trans-discursiva da consciência a maior parte a maior parte dos nossos debates movem-se de um plano ainda muito discursivo eu penso que hoje um dos grandes desafios da humanidade é dar um salto em termos de patamar do regime de consciência passar da cogitácia do que falámos hoje de manhã do Descartes para a meditácia e para a contemplácia são outros regimes de experiência da realidade há outras experiências cognitivas que estão para além do pensamento discursivo e nesse sentido também para além da experiência da crise e da crítica é só este pequeno contributo eu queria agradecer ao Dirk ter tido ter trazido esse tema para o nosso espaço e agradecer ao professor Paulo Borges pela possibilidade que nós tivemos de fazer esse seminário eu considero que esse seminário teve um nível teórico filosófico altíssimo e trouxe um grande conforto político afetivo para os participantes nesse momento significa que a gente precisa produzir mais estes grupos de pensamento porque você vê o futuro você vai vendo que o presente deita raízes o futuro deita raízes no presente não é? então fomos chegando não é? o Marcelo trouxe aí o filme dele feito há 33 anos atrás não é? um filme feito no espírito de desprendimento e militância da Cláudia dele e de outras pessoas que participaram ninguém ganhou um centavo para fazer esse filme não é? o filme o dinheiro que veio era para fazer o filme não era para as pessoas ganharem não é? mas o filme ficou não é? e é uma referência porque a nossa referência ela está no passado não está no futuro não é? e é isso que eu eu fico satisfeita de ter podido promover como grupo de estúdio esse seminário pelas razões que eu acabei de fazer e peço uma salva de palmas a todos principalmente ao nosso conferência de zero num aqui eu abençoo e eu depois não que eu a eu e eu 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 eu